Olá, um excelente dia a todos e nós vamos falar agora sobre uma obra importante para os moradores da região sul de Cascavel, o Centro de Convivência Intergeracional do bairro 14 de novembro. Bom, segundo a Prefeitura, os últimos reparos estão sendo feitos e a previsão de entrega é para o próximo mês. Alguns detalhes para a obra ficar 100%. Esse é o novo Centro de Convivência de Cascavel. Crianças, jovens e adultos poderão ser atendidos aqui por meio de oficinas, mas a função desse lugar vai muito além. Nos próximos dias, então, vamos marcar a data para a inauguração desse importante equipamento que deve acontecer agora no início de fevereiro. Esse equipamento vai permitir que nós possamos ampliar o atendimento a mais de 200 pessoas, sendo elas crianças, adolescentes, jovens, mulheres, idosos, trabalhando uma perspectiva da prevenção, trazendo as famílias aqui para dentro desse espaço e junto à equipe técnica fazer esse fortalecimento dos vínculos familiares, o que infelizmente nos dias de hoje estão muito fragilizados. Então, por isso, estamos investindo nessa área da prevenção, garantindo esse fortalecimento das nossas famílias de Cascavel. Para receber esse apoio, a família em situação de vulnerabilidade social deve ficar atenta. Nós orientamos já que as famílias interessadas, famílias em situação de vulnerabilidade, que é o nosso público a ser atendido, podem procurar a nossa unidade de CRAS, que fica aqui ao lado, e no CRAS fazer a sua inscrição para os serviços de convivência. A estrutura tem 400 metros quadrados. O investimento foi de cerca de 800 mil reais. A intenção do município é ampliar esse serviço aqui em Cascavel. Essa é a sétima unidade. Agora, a ideia é licitar mais uma estrutura ainda no primeiro semestre deste ano. Entendendo a importância dessa modalidade de serviço, o prefeito Paranhos, então, já planejou e irá investir numa nova unidade, um centro de convivência, porém no bairro Santa Felicidade, entendendo que lá nós temos uma grande demanda e, por isso, terá também esse investimento, sendo, então, mais uma unidade de um centro de convivência intergeracional. E lá também terá a construção de uma unidade de CRAS, em que será a décima unidade de CRAS do município de Cascavel.